Bateu aquela fome, tem que vir pro Café Real. Dá uma olhada no buffet completo que você encontra por aqui. Olha esse macarrãozinho, todo feito no capricho. Tem a pizza aqui também. Olha só aquele torresminho, dois tipos de feijão. Feijão carioquinha, o preto também. Tem aí o integral, arrozinho integral, branquinho, a dobradinha que eu adoro. Tem aqui também os salgadinhos fritinhos feitos na hora pra você aí ter aquele almoço de primeiríssima qualidade. Olha só o buffet que você vai encontrar aqui no Café Real. Vem almoçar com a gente. Olha só, serve-se por quilo no 3433-4644. Tem também o 3434-4187. Dá uma olhada na comida japonesa que você encontra aqui no Café Real. E tem mais, tem também, olha só, toda a variedade que você possa ter aqui, que você quer encontrar em doces. A sua sobremesa também é aqui no Café Real. Vem pra cá, o endereço é Rua Governador Pedro de Toledo, 595 no centro de Piracicaba. Pensou em almoçar bem, pensou o Café Real.